Olá meu povo, estamos aqui mais uma vez na feira de porco de Campina Grande, hoje quarta-feira, 4 de maio de 2022 pessoal Vamos para mais uma pesquisa de preço aqui na feira, já vai deixando aquele joinha, aquele like, se inscreva no canal e compartilha E antes de iniciar pessoal, vamos falar aqui dos nossos patrocinadores, vamos falar da Prisma Poços A Prisma Poços é uma empresa de perfuração de poços que está em Campina Grande atendendo 3 estados Paraíba, Pernambuco e também Rio Grande do Norte Eles perfuram até 150 metros de profundidade, dividem até 10 vezes no cartão A Prisma também faz a parte geofísica, faz uma espécie de raio-x no subsolo Identifica um ponto com mais probabilidade Você que está precisando aí fazer um poço aí nas suas terras, na sua propriedade, na sua fazenda É com a Prisma Poços E vamos falar também pessoal do BRS Capiaçu e BRS Curumim O Sr. Rosange que está toda quarta-feira vendendo as mudas aqui na Feira do Gado de Campina Grande Você que está precisando aí fazer um prantio aí na sua terra, na sua fazenda Aproveite essa chuva pessoal e adquira as mudas com o Sr. Rosange Toda quarta-feira aqui na Feira do Gado de Campina Grande Vamos dar início aqui com Carlinhos pessoal Carlinhos de Orobô Carlinhos sempre está emporcada primeiro Bom dia Carlinhos Tudo bom meu amigo Graças a Deus Olha aí Fechou o negócio por aqui pessoal Ah quanto hoje Carlinhos? A partir de 900 900 né Olha aí A partir de 900 aqui pessoal A partir de 900 A partir de 900 Até que ele procura o Carlinhos aqui na Feira Vamos falar com o Marconta Bom dia Marconta, tudo bom meu amigo? Bom dia meu amigo Tá com o que hoje Marcona? Olha aí Olha aí gente Olha aí gente Boa, boa Tô ligando que eu tô chamando Porra, cada de luxo aqui Esses que tá marcado já vendeu Marcona? Já vendei Ela tá vendida aqui né? Vendei Vendida a mil reais Vendida a mil reais né Olha esses outros aqui Esse é pra vender a mil A mil também né? A mil 85 quilos aqui pessoal Quer comprar coisa boa procura o Marcona Deixa o contato aí Marcona 81-7903, 26-44 Procura o Marcona pessoal Olha o que meu cliente bom aí Nino de queimada Olha aí o amigo aí já Se eu faço pra ele eu já repasso Se eu copro tudo Se quiser algum corpo que quiser comprar aí Ganha Nino de queimada É o Nino de queimada Esse aqui é? Olha aí Valeu meu amigo Isso aí vira vai ver Vamos falar aqui com o Gil Bom dia Bom dia Bora Gil Bom dia E aí meu filho Tudo bem? E aí Gil? A moção aí hoje A mil comenta a mil Mil reais Gil? É Olha aí Tem 11 de resto Tem 11 né? Pra vender ligeiro né? Pra vender ligeiro Tem um chorinho Ainda tem um senhor aqui pessoal É isso aí 10 reais aqui Tá 80 quilos Hoje é promoção Fica bem em cima Fazendo filha E aí Gil Olha Gil aí E aí Gil aí E aí Gil aí É isso aí Valeu Gil Valeu Gil mais uma vez Boa filha Vamos falar aqui pessoal Com o Rondinelli E aí meu amigo E aí Rondinelli Tudo na paz meu amigo Graças a Deus Graças a Deus né Trouxe o que Rondinelli? Hoje eu estou com umas coisinhas boas aqui Pura de qualidade aí Olha aí pessoal Olha a qualidade aqui dos animais Matriz e reprodutor aí Matriz e reprodutor aqui Pra quem quer iniciar uma aviação aí Quem quiser aumentar o plantel Alguma coisa boa Olha aí O preço tem aqui Tem preço e qualidade né Rondinelli? Tem preço e qualidade Aqui o cliente confere primeiro Pra depois saber o que está comprando É Aqui você É garantia pessoal Esse daí Olha aí Bem peladinho Bem peladinho e graúdo Peladinho e graúdo Boa de verdade Esse é primeiro mesmo Rondinelli E o Rondinelli só trabalha com mercadoria boa pessoal Tanto ele como seu pai Os seus alírios Toda semana estamos aqui Toda semana Toda semana por aqui né Rondinelli? Agradeço sempre a Deus Que a gente está aqui Com saúde né Sempre revendo os amigos É verdade É muito importante a gente ter amizade E toda semana estar aqui batalhando Pra ganhar um ponto cada dia A partir de madrugada Da terça Toda hora a gente está por aqui Fazendo amizade Vendendo Fazendo entrega E o importante é isso né É verdade E parabenizar o seu canal Que sempre está divulgando A cultura As feiras Tudo né Isso é muito importante É verdade Eu quero deixar meu contato Pra quem quiser Falar comigo lá no privado E me interessar Comprar matriz Futuro e reprodutor É 91 85 69 É isso aí Vou dar um abraço Vou dar um abraço pra todo o seu canal Que não foi esse tipo de desespero Valeu meu amigo E o preço é negociado né Rondinelli É o preço é de R$500 E o preço é R$500 E o machinho é R$700 Mas se a gente puder perder a quantidade a gente tem um show Olha aí pessoal Beleza As fêmeas Faça R$500 R$500 E os machos R$700 R$700 Aí eu tenho o preço de vender Tem o preço de vender É o preço de negociado É só entrar em contato né Rondinelli Isso Negocia diretamente com Rondinelli Se não der amizade só vai aumentar Valeu Rondinelli Valeu meu amigo Boa filha hein Valeu Valeu Seu Zalito bom dia Bom dia amigo Tudo bom Como é que está o senhor Tudo na paz? Tudo na paz? Graças a Deus Estamos aqui na luta Estamos aqui na luta É verdade o senhor Seu Zalito Olha aí Está com esses maiores E esses menores Né Seu Zalito Esse menorzinho É aqui do amigo Já está vendido já né Esse menor já acabou de vender aqui Só está com esses grandes né Seu Zalito Olha aí Está com esses quatro maiores né Valeu obrigado Saem a quanto Seu Zalito? Deve eu estar dando aqui Deu de cem Me deixou por mim E o que me enganchado Olha aí Está dando aqui Essa pareia aqui Por dois e cem né Tem mais pouco Pouco hoje Mas também tem pouco Comprador também Então não sei o que está acontecendo Os compradores na feira É pouco demais Está pouco Fica pouco Os compradores Fica as coisas Tem 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 mercadoria Mas não tem comprador Né Seu Zalito? Com certeza Agora em toda parte É no gado É na parte dos caprinos E o vinho O comércio está meio parado É mais vendedor Do que comprador É mais vendedor Do que comprador É verdade Olha aí Aí a pareia Dô mil e cem Aí botar dois mil Por causa de Olha aí Essa pareia aqui pessoal Isso Aquela pareia ali Aí esses dois Esses dois aqui Seu Zalito Esse daqui já vendeu Já vendeu Já vendeu Só tem essa outra aí E quem quiser Comprar coisa boa Pessoal Tem que procurar Seu Zalito Qual o contato Seu Zalito 9132 92009 Procura o Zalito Pessoal Que aqui Tem negócio A gente deixa na porta Viu Olha aí O Zalito Só trabalha Com coisa extra Pessoal Observe aqui A qualidade Daquilo Os animais Do Zalito E mais uma vez A gente agradece Que eu tenho você Aqui no carro Que eu tenho muita ajuda Valeu Zalito Boa feira Viu Deus abençoe Tudo bom Valeu Bom dia Tudo na paz Meu amigo Tudo Tá com esses três Tem 28 28 Esses três aqui Aqueles três ali Tem mais ali um espiro Mais aquele ali É Tá saindo a quantos Isso daqui Saindo Eu tô vendo Tô vendo a 350 350 350 né É 350 Aqui pessoal Olha aqueles ali também A 350 É Tudo enrolado Um pelo outro Aqui 350 né É Misturado Macho e fêmea É Olha aí 350 enrolado Aqui né É Aí também Tá com mais ali né Tem mais no chiqueiro ali Pode filmar Pode filmar né Pode filmar Vamos filmar agora E aqui tem mais E aqui tem mais Pessoal Aqui tem mais Olha aí É boa de verdade Olha aí Qualidade Aqui tá saindo a conta Aqui tá saindo a conta Também Aqui a conta Enrolado Rolando 350 também Pessoal Enrolado aqui Aqui é um preço só E se levar um moito Tem aquele desconto Né É Aquele preço especial Olha aí Misturado Macho e fêmea Aqui os machos Tudo capaz Pessoal Tem contato pra deixar Só na feira Qualquer coisa procura Negão Qualquer coisa procura Negão aqui Só na feira Valeu Obrigado Boa feira pra vocês Vamos falar aqui Pessoal Com o Chitó E também com o Neguinho Bom dia Chitó Bom dia meu amigo Tudo bom meu amigo Hoje tá com a porcada Primeira né Chitó Olha aí Porcada primeira De luxo aqui Pode vender Tem 30 Tem 30 Chitó Trinta aqui Misturado Macho e fêmea Macho e fêmea Tudo inteirinho Tudo inteirinho E a pedida Chitó Isso é 140 140 enrolado É 140 enrolado aqui Portanto a gente ainda tem um Chorinho Ainda tem um Choro É Leva uma quantidade maior Neste nem Chitó É verdade A gente ainda Tem aquele preço especial É E o contato de Chitó E o contato Chitó Primeiro pessoal Por aqui também Por aqui também Olha aí Olha aí Hoje é porco até umas horas né Neguinho Porco até umas horas Só falta comprador Mas foi que tem É Só falta comprador né Neguinho É Mercadoria extra tem né Mercadoria extra E a partir de quanto Neguinho De 100 a 150 aqui viu É Menor a 100 E os maiores a 150 E se levar o Mone é Neguinho Amanhã a gente o preço sai tudo Nós faz tudo a 130 Aí ó 130 conta aí Enrolado um no outro aí É Chama o Neguinho no zap aí pessoal E se der não é fai comércio Se der não quiser Se quiser bacuninho puro Também eu tenho viu Tem que nem rai Que eu pego bacuninho Pela feira eu trago isso Mas nas grandes tem muito É só tem empurro que eu tenho Procura Neguinho pessoal Valeu meu amigo Boa feira hein Valeu Um abraço É teu também Neguinho Vamos falar aqui com o Fábio Bom dia Fábio Bom dia meu amigo Tudo na paz meu amigo Tudo na paz Graças a Deus Graças a Deus Estamos aí com o Rodinho aí De 25 25 25 aí Tudo capado Vermificado Olha aí pessoal Tudo vacinado Tudo em dia Enquanto aqui engorda Aí está no ponto né Vocês estão vendo aí Come de De estufar Olha aí pessoal Aqui está no ponto hein Qualquer coisa aí É só me chamar no 83998441040 Falar com o Fábio Fábio Aí está saindo a quanto Fábio? Aqui está saindo a 240 Mas dependendo do mundo Tanto tem um chorinho Para a gente Olha aí Dependendo da quantidade Tem aquele preço Tem o choro Tem o choro Tem aquele preço Tem o choro Tem o choro Tem aquele preço Tem um preço Tem o choro Agradecendo a audiência De cada um de vocês A feira hoje foi um pouco tímida pessoal Muitos vendedores e poucos compradores na feira Desde já agradeço a cada um de vocês Que Deus abençoe Não seja Tem o choro Tem o choro Tem o choro Tem Tem ai